Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Às 15 horas a presidenta recebe o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Aldo Rebelo. Às 17 horas ela recebe o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E hoje de manhã no Palácio do Jaburu, o vice-presidente da República vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, parlamentares, além do ministro da Fazenda, Joaquim Levy e o secretário da Receita Federal, Jorge Rache. Às 10 horas, Michel Temer vai se reunir no gabinete dele, aqui no Palácio do Planalto, com líderes e vice-líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. E às 16h30, o vice-presidente vai se reunir com o líder Jovair Arantes. De Brasília, Daniela Almeida.